Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que estamos em mais uma terça-feira com vocês no programa Educar para Crescer, desejando a todos votos de paz, que vocês estejam bem, e hoje vamos conversar com o nosso querido amigo Marcos Marques, falando sobre o doutor Bezerra de Menezes, o legado de doutor Bezerra de Menezes, parte 2. Seja muito bem-vindo, Marcos. Oi, Sheila, obrigado, um abraço a todos. Gostaríamos de lembrar a todos os amigos também do nosso Clube da Fraternidade, agradecendo a todos as contribuições, a parceria, o acolhimento com a nossa querida rádio. Então, se vocês puderem continuar colaborando, pedindo aos amigos, às vezes a pessoa não tem como colaborar, então pedi um amigo para apadrinhar a nossa rádio, colaborar. Então, o nosso telefone é o 021-3386-1422. 3386-1422. Nós agora também estamos com aquele QR Code, aquele símbolo com quadradinho, também facilita bastante. Quando aparecer aquele símbolo ali no programa da rádio, é só você direcionar o celular e aí já o aplicativo direciona para a página, para fazer ali as doações. Hoje, então, conversaremos sobre doutor Bezerra de Menezes em homenagem também ao Dia do Médico. Dia 18 de outubro foi Dia do Médico e gostaríamos de deixar a todos os médicos do nosso Brasil, o nosso abraço, o nosso reconhecimento, o nosso carinho. Que Jesus ilumine a todos vocês nesta tarefa abençoada que é da medicina. E todos aqueles profissionais da área de saúde que lutam tanto nesse trabalho tão dignificante e muitas das vezes tão difícil também, né? Então, Marcos, antes da gente começar a conversar sobre doutor Bezerra, e a gente gostaria de entrar justamente nessa parte ligada à saúde, eu queria perguntar para você como é que era o período, nessa época do Império, no início da Primeira República, como é que eram as condições sanitárias, como é que era a vida das pessoas, no que diz respeito à saúde, à medicina. A gente sabe que quando a família imperial veio para o Brasil, em 1808, se não me engano, eles sentiram ali que tinha necessidade de trazer algum tipo de condição, porque não tinha nada aqui com a venda do Império. Aí conta para a gente um pouquinho, eu sei que é longa, mas se você puder resumir, como é que era esse período difícil para a gente. É, a situação sanitária, né? Se nós olharmos com o olhar de hoje, para dizer assim, qual era a situação sanitária do Rio de Janeiro naquela época, seria necessário que a gente comparasse essa situação sanitária com outros locais do mundo na mesma época, né? Então, assim, a medicina, esse período, se a gente for estender de 1808 até 1900, que é o ano em que o doutor José de Menezes vai desencarnar, houve mudanças, assim, assombrosas, né? Por diversos motivos. Primeiro, porque em 1850, começam a chegar no Brasil as grandes epidemias. Até 1850, o Brasil estava imune dessas epidemias, a América Latina, de uma forma geral. E que epidemias são essas? A febre amarela, a varíola, o tifo, essas epidemias não existiam aqui. Havia, inclusive, algumas teorias médicas, né? Havia um médico muito conhecido na época, chamado Xavier Sigur, você deve conhecer ele pelo nome de uma rua que tem lá na Urca, né? Ele era um dos médicos da Academia Imperial de Medicina e da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E ele desenvolveu uma teoria de que o Brasil, por conta do clima do Brasil, que era muito quente e tal, estava imune dessas epidemias que se espalharam pela Europa, se espalharam pela Ásia, e isso não aconteceu, né? Em 1850, ocorre a primeira grande epidemia de febre amarela no Brasil. Quando essa epidemia começa a se espalhar, o Bezerra de Menezes já está no Rio de Janeiro, ele tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro para começar a Faculdade de Medicina, e essa epidemia foi a que levou o pai dele à morte, né? Lá no Ceará, ou seja, todo o litoral do Brasil foi afetado pela epidemia de febre amarela. E depois disso, a gente vai ter um grande número... Elas serão cíclicas, né? E isso é uma das características da epidemia. A epidemia tem uma característica marcante, que é o grande número de mortes que ela causa quando aparece. Depois ela diminui. É o que está acontecendo agora com a COVID, né? No momento em que ela aparece, por uma grande quantidade de circunstâncias, desconhecimento da doença, falta de imunidade das pessoas, ela vem e mata muita gente de uma vez só. Aí as pessoas, ao longo do tempo, elas vão adquirindo algum tipo de resistência e esse número de mortes vai diminuindo. Até que ela volta de novo. Era o que acontecia com a febre amarela, né? A febre amarela vinha, causava 10 mil, 15 mil mortes, aí sumia. Ficava 2, 3, 4, 5 anos, aí aparecia de novo a mesma coisa. É o risco que está acontecendo agora com a COVID, né? De epidemias sazonais, enquanto você tiver uma vacina ou alguma coisa contra a doença. Então, a gente vai ter febre amarela, tifo, né? Varíola, né? Tuberculose. A tuberculose, ela tem uma característica diferente, porque enquanto essas epidemias, elas matavam muita gente e elas desapareciam durante algum tempo, a tuberculose, ela teve sempre um comportamento estável. Era a doença que mais matava, né? E ela não desaparecia, ela continuava. Porque o doente de tuberculose, às vezes, ele leva anos com tuberculose, né? E muitas vezes até ele nem sabe que é portador da tuberculose, está transmitindo e até ele começar a adoecer, leva algum tempo. É diferente de outras doenças. Então, do ponto de vista, assim, das doenças, vão surgir uma série de coisas. Em 1890, chega no Brasil a peste bubônica, né? Trazida da Europa também. Começa por São Paulo, depois vai chegar no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem malária, né? Era uma grande quantidade de doenças, né? Malária, tuberculose, febre amarela. Não havia nenhum tipo de tratamento para essas doenças, né? A ranceníase, né? Que na época era chamada de lepra. Então, do ponto de vista, assim, da possibilidade da medicina trazer alguma cura para essas doenças, não existia, né? Além disso, até mais ou menos 1880, o paradigma médico, né? O modelo médico de análise das doenças era o que se chamava de paradigma miasmático, né? Se acreditava lá, baseado lá naquele conhecimento que vinha lá dos romanos e dos gregos, que as doenças eram causadas por miasmas deletérias. Ou seja, era uma perturbação da atmosfera que causava uma mudança, né? No ambiente, a pessoa ficava doente por causa daquilo, né? Só no final do século, por volta de 1870, 1880, mais ou menos, é que vai surgir um outro paradigma chamado de paradigma microbiano. É quando lá na Europa, através de vários cientistas, né? Principalmente Robert Hooke, que descobre a vacina contra a raiva, esqueci, Pierre Courier, né? Na Europa, essas pesquisas, elas vão começar a trabalhar com micro-organismos chamados micróbios. Aí começa uma outra revolução da medicina chamada de revolução microbiana, porque aí os pesquisadores começam a entender que todas as doenças eram causadas por micróbios e nem todas são causadas por micróbios. Começa uma loucura, né? Na pesquisa médica, que é de se tentar descobrir qual é o micróbio causador de tal doença, né? Isso vai perdurar durante vários anos. Biserra de Menezes, ele passa por todos esses momentos, né? Nas tentativas de se criar locais de isolamento, né? Os trabalhos de quarentena, os problemas de ambiente, né? Havia, começou uma campanha muito grande entre um grupo de médicos pela derrubada dos cortiços, né? Só que isso se choca com uma realidade que era a realidade da população. O Rio de Janeiro, desde 1880, começou a receber um grande número de imigrantes, né? Para você ter uma ideia, em 1880, né? Em 1878 é feito um censo, a população do Rio de Janeiro, se não me engano, girava em torno de 290 mil habitantes. Em 1890, logo depois da proclamação da República, se faz um outro centro, essa população tinha soltado para cerca de 500 mil habitantes, né? Depois, o censo de 1900 foi cancelado. Fizeram outro em 1906, a população do Rio já chegava a quase um milhão de habitantes, né? No final da década de 30, esse número já tinha passado de 2 milhões de habitantes. Então, e o que são esses habitantes? É um conjunto bastante grande de pessoas. São imigrantes, principalmente italianos, espanhóis e portugueses, a maioria portugueses, né? E são escravos, né? Porque, após a libertação dos escravos em 1880, ocorre uma grande migração de escravos vindo das fazendas do interior, da região do Vale do Paraíba, do interior, região cafeira do Rio de Janeiro, do interior do Brasil, de São Paulo. Eles vêm tudo para o Rio de Janeiro. Então, ocorre uma explosão populacional para uma cidade que não tinha condições nenhuma de receber essa população toda, né? É aí que a gente vai começar a ver a proliferação das favelas, né? Então, assim, Bezerra de Menezes, ele participa, pelo menos no seu início, né? De toda essa situação, né? E a medicina, assim, medicina não curava nada, né? Medicina não tinha conhecimento, não tinha prática, mas ela estava envolvida numa campanha, né? Num processo político muito grande de proibir que qualquer tipo de cura não fosse feito por quem não fosse médico. Tanto é que o Código Penal de 1890, nos três artigos que condenam o espiritismo, né? O artigo 156, 157 e 158, eles não condenam só o espiritismo, eles condenam a homeopatia, o espiritismo, né? Qualquer tipo de atividade que não fosse realizada por médico que viesse a curar, né? Então, esse é o universo que Bezerra de Menezes, ele está participando. E uma coisa muito importante na trajetória de Bezerra de Menezes é que, pelo menos a partir de 1895, quando ele assume pela segunda vez, segunda e última vez, a presidência da Federação Espírita Brasileira, ele abandona por completo a medicina, digamos assim, a medicina alopática, né? Ele passa a ser um praticante exclusivo da medicina dos espíritos, né? e da homeopatia. É um fato muito curioso quando ele... Você me perguntou se ele tinha desencarnado por conta de um AVC, né? Salvo engano, na época em que Bezerra de Menezes desencarna, não havia essa expressão AVC, né? Eles chamavam na época de... Tinha um outro nome, eu não me recordo o nome, mas o conhecimento a respeito desses... Ele conhecia os sintomas, né? Sabia quando a pessoa tinha uma paralisia, quando ficava com o corpo afetado por aquilo, mas ele não sabia explicar por que aquilo acontecia, né? Então, tem muita gente que diz, ah, Bezerra de Menezes morreu no AVC. É possível que seja, né? Mas a gente não tem como confirmar, até porque o conhecimento dessa época... Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas assim, era um conhecimento tão difícil ainda. Estava num processo de crescimento, é claro, mas ainda era um processo difícil. Eu não sei se você lembra disso, mas na Europa era muito comum se enterrar as pessoas e colocar um tubinho, né? Entre o túmulo e a saída, né? Do cemitério, onde ficava um sinozinho com a cordinha. Não, nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar, não? O nome que você falou era apoplexia. Apoplexia, isso aí. Obrigado AVC, apoplexia. É, esse termo eu acho que nem é usado mais. Mas na Europa isso acontecia muito, de eles enterrarem pessoas vivas, né? Pessoas vivas? Enterraram pessoas vivas? Vivas porque não sabia, achava que a pessoa tinha morrido, né? O médico ia lá, testava, ah, o sujeito morreu. Não, ele não estava morto, né? Aí eles, os cemitérios, boa parte dos cemitérios, preso ao caixão, principalmente na Inglaterra, preso ao caixão, ficava uma cordinha, tinha um buraquinho no caixão, tinha uma cordinha, tinha um tubinho, que ele saía, né, na superfície do cemitério, e ali tinha um sino, que era para se o sujeito acordasse lá, ele começava a puxar a cordinha, e aí o sujeito lá do cemitério vinha para desenterrar. Tinha vários caras. Gente, que desespero. E eles não tinham protocolo de deixar dois, três dias? Não, não havia isso. Isso vai surgindo aos poucos. A própria medicina, né, o próprio processo médico, ele só vai concluir que os médicos eram transmissores de doença ao longo do século XIX. Eles começam a perceber porque o médico ia lá e ele fazia uma autópsia na pessoa, entrava em contato com o tecido morto, com uma série de contaminantes, e depois ia atender o paciente. Então, é aí que ele vai começar a desenvolver uma série de processos, assim, de asepsia, né, que é o uso de álcool, né, a luva só vai aparecer muito depois, né, o uso de máscaras, quer dizer, isso é um processo contínuo que vai, você já deve ter visto algumas fotografias de como é que eram feitas as cirurgias, né? Ah, já. Ficava lá aquela sala lá com os estudantes todos vendo, né, a pessoa na mesa e o médico sem luva, sem máscara, sem nada, cortava a pessoa. Então, assim, é um processo bastante longo. E ainda havia também o lado cultural, né, porque as pessoas não iam a médico. Hospital, então, nem pensar, o hospital era lugar para morrer, né? E assim, meu pai, ele faleceu tem dois anos, meu pai, é claro que ele não é do século XIX, ele é um pouquinho depois, mas ele tinha a mentalidade dele, até hoje, isso, ele tinha horror ao hospital, porque ele nasceu em 1935, no Rio, mas ele foi criado, né, a criança, né, ele veio do interior do Rio, a mentalidade dele era essa, que o hospital, se você vai para o hospital, você ia morrer, né? Então, as pessoas não iam para isso. Isso só vai começar a mudar um pouquinho depois, no início do século XX, quando aí sim, aí começa a surgir uma série de ações mais específicas da medicina, né, que é o desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de campanhas, de saúde, aí sim, mas até o século XIX, até a época que Biserra de Menezes encarna, tem uma professora minha muito conhecida, Beatriz Weber, ela é uma estudiosa do espiritismo, lá da Universidade Federal de Santa Maria, ela tem uma expressão que eu acho muito engraçada, ela diz assim, medicina não curava ninguém, era mais fácil você morrer com médico do que você morrer sem médico. E a verdade era essa mesmo. A verdade era essa mesmo. A Santa Casa existe desde o século XVI, né? É, a Santa Casa, ela faz parte de uma congregação, uma congregação católica, que ela começa a fazer esse trabalho já no século XVI. No Brasil, ainda existem inúmeras Santas Casas, né? O atendimento médico que era feito para a população no Rio de Janeiro, ele era essencialmente realizado pela rede da Santa Casa, porque não era só o Hospital da Santa Casa, né? Havia outros hospitais também, havia orfanatos, casas de abrigo de meninas, principalmente, as instituições de caridade, de uma forma geral, quando elas abrigavam menores, normalmente elas abrigavam meninas. Os meninos ficavam relegados a algum tipo de confinamento público. E o doutor Bezerra trabalhou na Santa Casa, né? Todos os médicos daquela época, eles tinham que passar pela Santa Casa, porque a faculdade de medicina, ela não tinha um hospital próprio, né? Ela utilizava a Santa Casa, tanto para... é para treinamento, né? Dos médicos, tanto para atendimento médico, né? Quanto para cirurgia, né? Quanto para a prática médica mesmo. E havia uma discussão muito grande, porque o hospital, ele era um hospital católico, né? Quem tratava dos doentes eram as enfermeiras, né? E eles não tratavam só de doentes. A Santa Casa, ela abrigava mendigos, pessoas que não tinham cura, e os médicos não queriam isso, né? Eles queriam que ali o protocolo fosse um protocolo médico, e as irmãs não concordavam. Então, as brigas eram constantes, né? Mas o sistema de saúde do Rio de Janeiro, ele ficou muito dependente da rede da Santa Casa, né? Porque era o hospital da Santa Casa, era uma rede de sete ou oito hospitais, mais ou menos. Era o hospital da Santa Casa, tinha serviço de abrigo de meninas, tinha orfanato, tinha hospital ali em São Cristóvão, na Gamboa, tinha uma rede de vários hospitais, né? Acabou que ela ficou muito dependente. No final do século XIX, vão surgir duas instituições, é a Policlínica de Botafogo e o IPAI, né? Que é o Instituto de Proteção e Assistência à Infância. Essas duas obras são obras filantrópicas. O Rio de Janeiro não tinha hospitais públicos, né? É, entendi. Marcos, eu vou ter que chamar o intervalo rápido. Já? Já. Passa muito rápido, né? Muito rápido. Amigos ouvintes, a gente volta já, já. Amigos ouvintes, estamos de volta com o programa Educar para Crescer. Estamos aqui com o nosso amigo historiador, ele faz doutorado, ele tem tese de doutorado sobre a vida na parte pública de doutor Bezerra de Menezes, tem livro publicado que a gente vai falar do seu livro, viu, Marcos? Tá bom. E estamos aqui com a segunda parte do programa, é um complemento do programa anterior. E eu acho que a gente vai ter que fazer a terceira parte, porque, olha, esse programa é instigante. É muito assunto, né, Marcos? É verdade. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, nós gostaríamos que você contasse, então, como é que foi essa atuação do doutor Bezerra de Menezes com relação a implementar a questão da saúde pública na nossa cidade, aqui do Rio de Janeiro? É, Bezerra de Menezes, ele vai participar em diversos momentos enquanto ele está envolvido com atividade política, né? Ele foi eleito pela primeira vez vereador em 1860. Em 1866, ele foi eleito também deputado federal, então, ele foi ao mesmo tempo vereador na cidade do Rio e deputado federal também na cidade do Rio, na época era chamado de deputado geral. Ele vai manter essas duas atividades, vai ser vereador e deputado simultaneamente, até mais ou menos 1884. Aí, 1884, ele deixa a política, depois, ele vai tentar se candidatar outras vezes a senador e a deputado, nunca mais ele foi eleito, quando ele declarou publicamente que ele era espírita, ele não conseguiu mais ser eleito para cargo nenhum. Tem alguns pesquisadores que dizem que Bezerra de Menezes abandonou a política, ele não abandonou a política, ele não conseguiu mais ser eleito, mas ele sabia disso, talvez por isso ele tenha resistido tanto em declarar publicamente que ele era espírita, ele só vai fazer isso em 1886, no Salão da Guarda Velha, quando ele faz uma palestra para mais ou menos 2 mil pessoas, em que ele critica o catolicismo, se diz espírita, a partir dali ele não consegue mais. Mas, enquanto ele foi deputado, enquanto ele foi vereador, ele tentou diversas atividades, implantar, né, diversas ações de saúde pública. Uma delas era proibir a derrubada dos cortiços. Parece uma contradição, né, porque havia um movimento muito grande na época pela derrubada dos cortiços. Os cortiços são casas pequenas, né, onde moravam, às vezes, 10, 15 pessoas, não tem banheiro, não tem cozinha, não tem nada. E o que ele alegava era o seguinte, tudo bem, inclusive há um pronunciamento na Câmara dos Deputados que ele fala isso, é certo que os cortiços não são as melhores habitações, mas só é certo a gente derrubar quando o poder público garantir moradia para essas pessoas. Enquanto isso não acontecer, e eu for presidente da Câmara dos Vereadores, eu não vou autorizar esse tipo de derrubada, né. Ele é autor do primeiro projeto de preservação da floresta da Tijuca, que é onde vinha água para o Rio de Janeiro, né, começaram a se derrubar árvores para poder criar carvão, né, produzir carvão, destruindo os mananciais da floresta. Chegou um ponto que o Rio de Janeiro ficou sem água, e aí a solução foi trazer a água do Guandu, que é onde é construída, né, a elevatória e a transferência de água do Guandu, que é encabeçada por um engenheiro chamado Henrique Belforrocho, né, ele que vai levar a água para o Rio de Janeiro, porque a floresta da Tijuca não dava mais conta. A população foi aumentando muito, né. Então, era uma cidade, assim, que ela estava, ela tinha muitas doenças, não tinha atendimento, né, não tinha serviço público, como eu disse, os hospitais públicos no Rio de Janeiro, eles só começam a ser construídos a partir da década de 1920, né, porque, assim, o modelo político da época era chamado modelo liberal, né, e dentro desse modelo liberal, eles entendiam que isso não era tarefa do Estado, isso deveria ser feito pela iniciativa privada. O problema é que a gigantesca maioria da população não tinha condições de pagar o hospital. É mais ou menos hoje, né, imagina a gente ter um SUS, as pessoas, às vezes, reclamam do SUS, né, mas acaba com o SUS para ver o que vai acontecer. Verdade. As pessoas vão morrer nas ruas, né, porque a grande maioria da população não tem condições nenhuma de pagar, né. Na época, a mentalidade era essa. Depois de 1920, e um dos grandes fatores para que começasse essa condição de hospitais foi justamente a gripe espanhola, né, a gripe espanhola, quando ela veio em 1918, ela causou uma mortandade absurda e foi muito rápido, né, no Rio de Janeiro, a epidemia durou cerca de dois meses, matou mais de 15 mil pessoas. Então, a gente tem relatos, assim, as pessoas morriam nas ruas, né, de ficar cadáver pelas ruas, morriam dentro de casa, né, o serviço de recolhimento de cadáver não dava conta daquilo tudo. Um dos grandes fatores, que é um legado de Biserra de Menezes, é justamente o serviço de atendimento homeopático mediúnico dentro da Federação Espírita Brasileira, né, apesar da proibição, apesar de ter uma lei que dizia que não podia ser feita, é ele que vai implantando aos pouquinhos, de forma escondida, ali dentro da Federação, e em 1902, depois que ele já tinha morrido, quem vai assumir a direção da Federação Espírita Brasileira é o Leopoldo Cirne, né, aí é que eles escancaram mesmo, né, tem uma declaração em que o Leopoldo Cirne diz que até o momento a lei, né, tinha sido inóqua em prender ou proibir o trabalho dos Espíritos, aí eles começam o atendimento mesmo, esse atendimento ele se torna, assim, absurdamente gigantesco a ponto de, em determinados anos, chegar a atender mais de 600 mil pessoas no ano, só na Federação Espírita. Marcos, o doutor Bezer, ele era médico, ele não podia prescrever a homeopatia se ele era médico? Não, porque os médicos, a homeopatia, ela não era aceita como uma especialidade ou como um conhecimento, os homeopatas, eles tinham brigas enormes, né, por conta disso, o código, esses artigos do código penal, os 156, 157, 158, eles proibiam e criminalizavam também a prática da homeopatia. Olha, quando é que ela veio a ser admitida, você sabe? Olha, o código penal, ele só muda em 1940, então, até 1940, esses artigos, eles continuaram em vigor, né, a questão toda não é essa, a questão é assim, que o poder público não fiscalizava muito essas coisas, são poucos os espíritas que eles chegaram a responder processo criminal ou foram presos, né, um deles é Inácio Bittencourt, Inácio Bittencourt, Inácio Bittencourt, ele já era figurinha conhecida, porque ele foi escutado. Ele atendia muita gente. Muita, é, ele foi processado várias vezes, né, a Federação Espírita Brasileira, ela só foi visitada uma vez, se eu não me engano, em 1921, foi por conta de um inspetor, que eu acho que ele não gostava de espíritos, ele foi lá, multou um monte de gente, mas assim, nunca houve nenhum tipo de condenação, quem sofria mais com isso, eram os seguidores das religiões de matriz africana, né, porque apesar da Constituição de 1891 estabelecer a liberdade religiosa, qualquer tipo de reunião que envolvia culto africano, a polícia era chamada, eles prendiam as pessoas, assim, sem fundamento, né, porque não tinha uma lei que dizia, prendia por quê? Porque estava fazendo candomblé? Né, qual é o crime que está se fazendo, né, mas assim, esses sim, esses sofreram bastante, viu? Agora, eu acho que um aspecto importante que a gente tem que mencionar na trajetória de Biserra de Menezes são esses últimos, esses cinco anos que ele fica como presidente da federação, porque ele criou uma estrutura, né, é uma estrutura que ela vai ajudar muito a federação no seu funcionamento, pelo menos entre 1900, que é a data que ele morre, até 1925, quando aí começam a ter mudanças importantes, né? O grupo que vai continuar chefiando a Federação Espírita Brasileira, né, liderado pelo Leopoldo Cisne, mas com Aristides Espino, né, com Pedro Richard, né, com vários outros espíritos, ele vai seguir mais ou menos o trajeto que Biserra de Menezes deixou. E eu queria falar do teu livro, então, o teu livro já está publicado desde o ano passado, né, que conta toda essa trajetória de Doutor Biserra de Menezes como homem público também, né? Ali a gente está preocupado em três aspectos da trajetória dele, né? É o aspecto político, a sua trajetória política, o seu aspecto como médico, né? E aí, quando a gente está falando assim de medicina, não estou falando da prática do Biserra de Menezes, eu estou falando da medicina de uma forma geral, né? E o espiritismo, porque Biserra de Menezes ele é um dos construtores, né, do espiritismo como religião no Rio de Janeiro, ele navega nessas três esferas, né? Então, o trabalho ele é voltado para isso. O nome do livro é A Cura do Corpo, da Cidade e da Alma, né? Medicina, Política e Espiritismo. E esse daí, então, esse livro surgiu da tua defesa de tese de doutorado? Não, não, esse foi da dissertação de mestrado. Ah, de mestrado. Mestrado, é. Agora, no doutorado, eu estou pesquisando práticas de cura e caridade espírita no Rio de Janeiro da Primeira República. Se Deus quiser, ano que vem vai ter livro também, vai ser aí o livro que traz o resultado dessa pesquisa de doutorado, né? Aí eu estendo mais a pesquisa, porque eu vou pegar da de 1870, 1880 até 1930, mais ou menos, quando termina a Primeira República no Rio de Janeiro, né? Inclusive, a gente vai ver nesse período também fragmentações do Espiritismo, porque o Espiritismo começa a sofrer algumas divisões, né? As duas mais conhecidas são o racionalismo cristão, que é uma religião que surge a partir do Espiritismo, né? Não sei se você já ouviu falar ou se você conhece. Sim, já ouviu falar. Eu não conheço onde eu ouvi falar. Ela surge a partir do Espiritismo, fundador da doutrina racionalista cristão, Luiz de Matos. Ele era um Espírito, ele tinha casa espírita em São Paulo, ele vem para o Rio de Janeiro, né? Inclusive, ele tenta convencer o Leopoldo Cisne a abandonar o Espiritismo kardecista e seguir o Espiritismo que ele achava correto, não consegue. E aí surge o racionalismo. E o outro grupo é aquilo que a gente chama de Umbanda Branca, né? Que vai surgir no Rio de Janeiro em 1908. e também a partir de um grupo bastante grande de dissidentes do Espiritismo. O Zé Lido Morales. Ah, e você se comenta no livro? Não, isso eu não... Ah, esse... No livro eu vou só até 1900 só. Isso aí vai ficar para... O teu livro vai até que dar. Vai até a data de morte do Dr. Lido Morales. Viser de Menezes, ele atuava... Ele atuava em tanta coisa que é, assim, a pesquisa que eu fiz, ela é... Ela trata dessas várias atas, atos, né? Mas para se conhecer, assim, um pouco mais da vida do Viser de Menezes, seria necessário a pesquisa de alguns anos, né? Ele foi empresário, ele foi dono de empresas de bonde, né? De ferrovias, de transporte marítimo. Ele foi envolvido com várias seguradoras. Ele foi um dos responsáveis pela urbanização daquela região ali do Barão de Drummond, perto da Tijuca, né? O Boulevard 28 de Setembro. É ele que faz a urbanização daquela área ali todinha, né? Ele deixou diversos romances escritos, inclusive eu estou tentando convencer uma menina que está fazendo literatura lá na UFRJ a fazer uma pesquisa de graduação falando sobre os romances de Viser de Menezes, né? Ele deixou um livro também sobre câncer, né? É, ele escreveu uma tese. Quando se formava em medicina na época, em 1856, para o médico se formar, ele tinha que escrever uma tese, né? Então, a tese que ele escreve é justamente sobre o diagnóstico do cancro, que era o chamado câncer, né? É, mas ele tem pouco trabalho na área de medicina. A maioria dos trabalhos escritos dele são na área espírita mesmo, né? São o... E o mais famoso dele que a gente pode dizer assim que está muito próximo da medicina é justamente A Loucura Sobre Novo Prisma, né? Que é um trabalho que ele escreveu, é... Foi publicado simultaneamente a partir de 1893 nas colunas que ele tinha no jornal chamado O País e só vai se tornar livro, se eu não me engano, pela primeira vez em 1908. Mas é um trabalho revolucionário para a sua época, né? Porque ele vai falar justamente a respeito da loucura. Ele vai distinguir o que é loucura médica e o que é loucura espírita. E fala do processo de tratamento, dos tipos de loucura. É muito interessante. São trabalhos que eles precisam ser estudados, né? Mas, assim, tem que ter gente querendo estudar isso. Ele era revolucionário. Ele era revolucionário. Era, sim. E a gente está... A gente está participando agora. A Universidade Salgado de Oliveira, ela é... É o universo, né? Lá de Niterói. Foi reavivado, agora voltou a funcionar um dos seus laboratórios de pesquisa, que é o Laboratório de Pesquisa, Ideologia e Religião. E dentro desse laboratório, nós criamos um núcleo de pesquisa que está ligado ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Acadêmica, né? Chamado NUESTE, que é o Núcleo de Estudos da História do Espiritismo. Hoje, nós já somos lá oito pesquisadores. Todos eles são pesquisadores do Espiritismo. Então, tem eu, tem a Adriana Gomes, tem o Marcelo Gulão, né? Tem companheiros do Sul, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Tem um outro companheiro também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. e a gente pretende, agora, em 2021, promover pelo menos um seminário, né? Promover alguns cursos de extensão na área, contando, falando sobre a história do Espiritismo, né? E começar a publicar artigos, né? Nossa, bacana. Muito bacana. A gente precisa, realmente, desse resgate histórico, saber das nossas raízes, da nossa história, valorizar esses homens, né? Sim. O início da Doutrina Espírita no Brasil, do Movimento Espírita no Brasil, é muito bacana mesmo. As pessoas não têm noção do que é a gente ter liberdade, né? É, na real. Então, está em uma casa espírita, né? A Tereza, lá do Centro Espírita Jacarepaguá, lá eles montaram uma... É um pequeno museu, né? É um local de memória. Tem uma salinha lá com fotos, com várias coisas que aconteceram. É uma casa muito antiga. Em uma das casas mais antigas do Rio de Janeiro, a casa espírita, né? Então, eles têm lá a autorização da polícia para o funcionamento da casa. Tinha que ter autorização da polícia. É, verdade. Tinha que ter atestado de sanidade mental dos médiums, né? O médium que estivesse atendendo lá, não tivesse aquele atestado, dado pelo governo, dizendo que ele não era maluco, ele podia ser preso. É. Era terrível. A perseguição foi muito intensa, né? E o bacana também do Duda Bezerra de Menezes, que tudo isso até tem o homem do Duda Bezerra de Menezes, né? O pai de família, porque ele perdeu muitos filhos, né, Marcos? Perdeu. Ele foi pai de 12 filhos, né? Eu encontrei as certidões, né? As certidões de batismo, né? Na época, até 1889, na época da proclamação da república, né? Não havia certidão de nascimento, era certidão de batismo. E depois disso, como é que a gente sabe que isso que é uma tarefa do historiador, né? A gente sabe da adesão de Bezerra de Menezes, porque em 1800, depois de 1890, ele teve filhos. Mas os filhos que ele teve depois de 1890, ele não fez batismo, né? A partir daí, todos eles são batizados antes, todos eles pelo mesmo padre, o padre Escobar, que morava lá em São Cristóvão, que era vizinho dele, que foi o que celebrou os dois casamentos dele, né? Mas a partir de 1890, ele não batiza mais, ou seja, ele não estava mais a Deus essa religiosidade católica. Mas se eu não me engano, quando ele morre, em 1900, dos 12 filhos dele, só tinha 5 vivos. Os outros 7 já tinham morrido. Inclusive, a primeira esposa dele, que acredita se termos morrido de tifo, foi muito rápido, muito repentino. E ele era médico, ele não tinha condições nenhuma de fornecer tratamento ou ajuda para essas pessoas, né? A própria conversão de Bezerra de Menezes, ela está muito... Imagina ele sendo médico e não poder salvar a vida dos próprios filhos. Dos filhos, dos filhos, da esposa, deve ser terrível, né? Da esposa, da primeira esposa, é terrível, é terrível. A gente não imagina, muito bacana esse lado humano dele. Claro que a gente imagina de tanto bem que ele fez as pessoas, tanto é que era considerado médico dos pobres, mas imagina a dor que é você perder um filho. é terrível. Marcos, estamos chegando no final. É, isso vai acabar. É, queria só que você deixasse a tua mensagem final para os nossos ouvintes e desde já, desde já, desde já, desejo aqui um abraço para você, tá? Mas realmente é só um tchau. Bom, vamos ver se a gente consegue, né? Mais para frente, falar um pouquinho mais sobre a história do espiritismo. Bem. Acho que uma parte importante dessa história é justamente o que acontece no início do século XX, com a afirmação da Federação Espírita Brasileira e se você tiver paciência de escutar a gente, pode ser. eu adoro ver você. É que o programa é curto. Ótimo, cara. Olha, muito obrigada mesmo, um grande abraço, foi muito bom e amigos ouvintes, até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.